Fala pessoal! Tchau Belli! Buongiorno a tutti e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Valletta, especialista imobiliário aqui na praia de Peruíbe. E hoje quero te apresentar uma casa com muito estilo, apenas 200 metros do mar, casa com piscina, churrasqueira, duas suítes, mas uma edícula bem grande. Então me acompanha até o final que eu vou te dar todos os detalhes e informações deste belíssimo imóvel. E se você não está ainda inscrito no nosso canal, ajuda aqui o italiano, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações para sempre estar informado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui na praia de Peruíbe. Agora vamos começar com a apresentação então, como se fala na Itália, Vieni con me! Tchau! 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 Bom pessoal, aqui são 11 horas, sabadão aqui, tempo um pouco nublado né, mas bem fresquinho hoje, não está aquele calor dos outros dias né, bom olha que fachada linda, que fachada bem elaborada aqui, olha só, piso aqui todo de Pedramila Sema né, olha que bonita, e como eu te falei, todo bem decorado essa fachada aqui né, temos aqui uma planta, um vaso né, decora toda essa parte aqui, bom mas vamos entrar aqui na casa, olha só, uau, que casa estilosa mesmo né, tá, olha só, uma sala, uma casa bem de praia tá, vocês vão vendo também na decoração e tudo mais, tá, uma casa que foi reformada uns 5 anos atrás né, tá, casa completinha né, portela fechada, fachada, fachada realmente clássica tá, com sempre revestimento de pedra né, que já domina aqui na fachada externa né, mas também internamente você vai ver bastante detalhes de pedra, bom vamos começar aqui pela vaga de garagem tá, aqui a gente tem, eu diria umas 3 vagas tranquilas até duas, duas cobertas aqui ó, olha o que você acha, ficou, ficou uma garagem boa né, é de terreno 250 metros quadrados né, e uma janela construída com 145 metros quadrados, deixa fechar aqui o portão da garagem né, uma fachada bem, com bastante personalidade mesmo né, tá, olha aqui os detalhes aqui que eu tava falando da pedra né, aqui, na janela né, aqui também, temos uma faixa aqui na fachada, bom, a área de lazer né, tá já aqui na frente, tá, então você tá aqui bem servido, deixa eu te mostrar, que charme é esse, esse espaço gourmet, nosso espaço do Guerreiro, ó, que charme é esse espaço, tá, bom, churrasqueira, forno a lenha, fogão a lenha, então esse conjunto completo, completo aqui, com os nossos guerreiros aqui de plantão né, tão assim, ah, não gosto de fazer churrasco, gosto de fazer uma pizza, um pão, tá aqui, ah, não, eu gosto de fazer aquela feijoada no forno a lenha, no fogão a lenha, tá aqui ó, então se não tem desculpa aqui, aqui, serve para todos os gostos, essa churrasqueira né, a decoração também, que bonita, aqui você tem essa pia de apoio aqui né, tá, temos também essa porta aqui, onde guardar algumas panelas né, é bem legal também, também esse espaço aqui né, de varanda, onde você vai colocar, com certeza, a mesa, a mesa para servir aqui o pessoal né, olha os detalhes aqui dessas lâmpadas, em ferro né, em ferro fundido né, diferente, gostei bastante, bom, piscina né, piscina aqui tem essa cerca aqui, toda de alumínio, essa que é bom para quem tem criança pequena né, tá, olha que piscina legal, piscina aqui, de alvenaria, escada aqui de acesso né, tá, piscina aqui, muito boa, com certeza né, tá bem legal mesmo né, o que você acha, bom, outra coisa, casa isolada dos dois lados tá, eu vou entrar aqui pela cozinha, tem na porta da sala mas, vou entrar aqui pela cozinha aqui, nós não temos a chave né, ó, e ela é completamente isolada tá, então, tá muito, tá muito bom isso, você sabe já porque né, porque, às vezes casa grudada com o vizinho pode dar problema de infiltração né, tudo mais, bom, vamos agora entrando aqui, aqui, e eu acho que vocês vão se surpreender com essa casa, como eu me surpreendi, tá, pela primeira vez que entrei, olha assim, bom, vamos entrar na cozinha né, nós vamos entrar, vamos estar já aqui praticamente na sala, então, sala de jantar, sala de estar né, olha que sala charmosa ó, pedireito alto ó, temos também ar condicionado né, hoje não precisa, hoje tá, temperatura bem agradável aqui na casa, aqui temos mais um sofá né, ó, toda a mobília que vocês estão vendo tá, incluindo no valor tá, seu proprietário vai retirar, vamos dizer, coisas pessoais né, ó, essa rede aqui, basicamente, bem estilo de praia, com certeza ó, tá bem decorada né, já sei que muitos de vocês vão falar, tá decorada demais né, mas essa aqui eu gosto né gente, bom, sala de jantar aqui, ó que mesa bonita, cadelas, não, deixa eu mostrar essas cadelas porque, ó, madeira maciça, ó que charme essa cadeira gente, muito boa né, é uma sala bem, muito bem iluminada, é, ampla, arejada né, conceito assim, aberto né, que tá tudo integrado, e aqui temos nossa cozinha né, que sempre leva as características de casa de praia, ó que bonita esse armário aqui, tá uma graça essa casa né, que você acha, olha esse azulejo aqui, tá, esse aqui é um azulejo assim, novo, mas com design retro né, muito bom, bom, duas suítes aqui, vamos entrando aqui nos quartos, olha aqui, que estilo, casa muito estilosa né, eu adorei a casa, simplesmente, é uma casa realmente de muito bom gosto, móveis de muita qualidade né, realmente, ó, decoração muito boa, ar condicionado em todos os cômodos aqui né, e aqui temos o banheiro né, social, tá, que legal, sabia, aqui, armário imbucido, e aqui temos agora, o quarto né, também ele vem aqui com, Guarda-loupa e aqui temos a suíte, olha que legal Casa realmente excelente, muito boa Bom, vamos agora aqui no fundo para conhecer Bora lá conhecer agora a parte do fundo Bom, aqui temos, pena que não tenho a chave para mostrar para vocês os quartos que são muito bons O proprietário esqueceu a chave, esqueceu de deixar a chave ali dentro da casa Bom, aqui temos uma edícula bem grande, então temos ar de serviço aqui Vocês podem ver aqui e aqui temos as duas suítes Então pode ser uma área aqui com certeza para hóspedes Então na verdade na totalidade você tem quatro quartos aqui na casa Porque assim, essas suítes são muito boas, muito bem ajeitadas Então o pessoal aqui com certeza vai adorar essa parte aqui E aí, o que vocês acharam desse imóvel? Ó, quero saber a sua opinião, tá? Então comenta aqui na seção dos comentários E aí, o que vocês acharam? Casa realmente impecável, bem estilosa E agora, valor de venda 799 mil reais Lembrando aqui que é uma casa de portela fechada, então vendida toda mobiliada Documentação impecável, aceita financiamento se você precisar financiar uma parte Mais informações aqui abaixo do vídeo, na descrição, você encontra todos os dados técnicos deste belo imóvel Liga para o número que está aparecendo agora na tela Entra em contato com o nosso time de corretores Nós vamos te ajudar a escolher o imóvel ideal para você e sua família Gente, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau